Hoje nós vamos fazer, eu preparei para vocês um vídeo de como criar pintando, ok? Então vamos lá, bora pintar? Ó, eu já comecei aqui com o marfim. Agora eu vou vir com o ouro. Ah, eu nem falei para vocês, gente, nós vamos fazer uma maçã, tá? Vocês viram que não tem risco nada. A gente vem, ó, dando a forma da maçã. Tem muitos trabalhos meus que eu fiz assim, sabe, de sem risco, sem nada. As de rosa, geralmente, são feitas assim. Eu não uso risco, não uso... Bom, vocês viram, eu coloquei marfim no meio e a volta dela eu já vim com o amarelo ouro. Agora eu vou entrar com o vermelho escarlate. Ó, já venho aqui. Já vou vindo nesse sentido aqui, ó, tinta para fora. Subindo, ó. Fazendo já a forma dela. E daqui, ó, eu venho descendo. Já venho com a pincelada levando para dentro, ó. Lá veio o pincel. Agora eu vou entrar com o verde pistache. Vem aqui. Trazendo para fora. Agora eu vou usar o pincelzinho em faquinha, tá? Ó, vem aqui. E já venho riscando. Já dando um cisquinho da... Já dando um cisquinho da... Da maçã. Não... E aí... E aí... E aí... E aí... Se vocês quiserem usar outro pincel também Deixa eu pegar outro pra vocês verem Peguei uma parada lixada, tá? Aí vocês vêm com ele de ladinho Fazendo Um... 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 Chega aqui que ela ficou com o brilho muito grande Aí vocês acharam que tá... Tá muito branco esse meio Amarelo ouro Meu pincel tava sujinho, mas tudo bem Peguei o verde oliva E vem aqui, ó Marcando a... Profundidade dela Com o brilho eu vou arrumar aqui, ó Que ficou meio tortinho, tá? Limpei o pincel Pegar o marfinho e vou dar uma outra passadinha aqui Faz só um vai e vem Com o sépia Eu só encosto o pincel aqui, ó Vocês viram? Só encosto E já coloco O galinho dela E com o marfin Dou uma clareadinha Agora eu vou ensinar vocês a pintarem uma rosa Eu vou fazer um arranjo de rosa aqui, tá? Rosas com maçã Ó, vem aqui E esse é o cor de rosa pétala, tá? E esse é o cor de rosa pétala Aqui ela vai ficar por trás daquela maçã Aqui eu vou subir um pouquinho Porque ela ficou Uma rosa meio magrela Aí vocês vão consertando Vocês viram que eu tô consertando Na tinta, ó Agora eu peguei o rosa pink, tá? Olha, eu ponho pra cima e ponho pra baixo também E aqui Que é onde nós vamos dar Uma profundidade, né? Vou já integrar as cores Com púrpura Vou dar uma profundidade maior aqui, ó Vem só batendo o pincel Isso com o púrpura, viu, gente? Então eu usei o cor de rosa Pétala Cor de rosa pink E aqui eu tô pôrpura E aqui eu tô pôrpura Agora eu vou cortar A rosinha Começa aqui Tomando cuidado pra não encontrar Sabe, pra não ficar uma coisa redonda Esse pão aqui não é muito bom pra trabalhar Jamais As pessoas encontram muita dificuldade Nessa parte aqui, ó Aqui Vocês entram aqui e já vem Desenhando onde ela vai entrar Tá Tá muito carregado o meu pincel Tudo sei sem convertir pra esse copinho dela E aqui E aqui, ó Essa pétala aqui eu coloco a tinta pra baixo, tá? E aí, gente, tem uma rosinha Gente, eu cortei ela com rosa bebê, tá? E essa rola mais é pra principiantes, tá bom? Pra vocês terem uma ideia também De como faz Que ela vai secando e vai voltando E dando umas Umas retocadinhas Agora aqui eu vou fazer uma rosa virada, tá? Vocês começam Nossa, tá com o meu pincel entrar Vou deixar ela mais pra cá Pra vocês verem bem Olha, eu vou começar aqui Aqui seria a costa Da rosa Aí eu faço esse movimento aqui, ó Já vou fazer uma pétala aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui Não tem como não entender Não tem como não entender Aqui eu tô integrando bem Bem simplesinho mesmo É uma coisa mais pra principiante mesmo Pra prender Ó Esparramando bem, ó A rosa pétala Agora eu venho com o púrpura Vocês vêm marcando aqui E onde tem as profundidades, ó Dá uma limpadinha e integro Essas cores Vocês viram, gente? Não tem como não prender Ó Aqui A gente integra bem uma cor na outra É que esse panino é muito bom também Pra pintar Eu peguei só pra fazer essa aula Agora com o rosa, bebê Eu venho cortando Venho aqui Cortando não, né? Marcar a iluminação Já integro ela com as outras cores, ó Já marco a divisão das pedras E vai cortando com o rosa, bebê Eu vou dar mais uma passadinha Depois que vocês pegarem a base É rapidinho fazer rosa E esse jeito aqui Eu tô explicando o metro mais fácil Vocês vão fazendo esse metro Depois com o tempo Vocês fazem umas mais elaboradas Essa é simplesinha Agora eu peguei o verde pinheiro, ó Eu já venho aqui, ó Cuidado porque O desenho é muito grande E aí a gente já vem clareando Aqui eu vou dar a luz, tá? Com verde soft Ó, limpei meu pincel Porque a área é muito pequenininha Aí se quiser Pode colocar O pétala nesse meinho Ou a gente pode fazer Uma área negativa Por rosa aqui Simular que é outra pétala dela Ok? Agora vamos trabalhar as folhinhas Eu peguei o verde Livro Agora eu vou fazer uma folhinha aqui Vocês viram que não tem nem necessidade de riscar E vem com o verde abacate Na parte mais Mais clara Como já Já expliquei Não tem outra forma de fazer a folha Vocês perceberam, né? Fez um traço, ó Traçou Vocês vão jogar pra cá Essa seria a parte escura da folha Se eu joguei essa parte Aqui do meio dela pra cá Eu vou ver com a outra Dessa mesma cor Daqui, ó Vocês viram que não tem muito segredo Agora eu venho com o verde abacate Ó Aqui eu tô na parte de cima Jogando pra dentro E agora do meio, ó Eu vou jogar Pra fora É muito simples fazer folha Vou fazer mais uma aqui E aqui Vamos jogar essa pra cá Vocês viram trazendo ela Aqui vocês estão jogando pra fora E aqui do lado de cima Nós vamos jogar pra dentro Agora com o verde abacate Nem limpeu o pincel, tá? Mas nós vamos pra cá Agora com a claridade Nós estamos jogando pra dentro Aqui nós estamos jogando pra dentro A iluminação Do meio Nós vamos jogar Pra fora Vou colocar mais uma aqui Todos os meus que tem flores Eu explico essa folha O meio de fazer ela Então aqui eu vou puxar pra cá Vou jogando E aqui eu vou jogar Pra cá Procura sempre fazer Já as voltinhas Da folha Vocês viram que não precisa Nem Nem riscar Aqui pra fora Bom, vocês já entenderam, né? Como é a folha E eu vou iluminar a folhinha com o verde soft, tá? Vocês viram que é muito simples Vocês vão por cima daquela Iluminaçãozinha que nós demos Já deu uma secadinha Eu vou de novo ver aqui No tarinho que já apagou E aqui Só batia o pincel Não precisa Esfumar, não Aqui eu peguei um pouquinho do azul Deixa eu ver se é azul Não é azul, não Verde glacial Aí a gente dá uma Fundinha aqui, ó Vocês viram que pintar rosa na maçã É muito fácil Até sem risco O que a gente faz O que a gente faz, ó Esse fontinho Se tiver mais seco o trabalho Melhor ainda Vou fazer, tá? Aqui que tá molhado ainda O fundo O fundo, vocês sabem, né? É sempre com movimentos circulares Vai sumindo Vocês viram que dá pra pintar brincando? Aí vocês fazem o fundo Tudo Com esse verde Que pra mim é azul Mas Não vi dentro É escrito verde Então é verde Aí todos esses cantinhos Assim vocês já vão Fazendo esse fundinho Como eu disse Se o trabalho estiver Sequinho É melhor pra fazer Aqui Bom, vocês já entenderam, né? Vocês fazem o fundo nela todinha Aqui Já deu uma secadinha Nós vamos dar uma Retocadinha Aí vocês veem Todo lugar que precisar retocar Vocês Retocam Conforme vai secando Ela vai sumindo Aí vocês Retocam As pétalas Da rovinha Bom, vocês estão Vocês dão uma retocadinha Tudo que vocês acharem Que precisa retocar Vocês Retocam Aí nós Nós vamos pegar o sépia Com o sépia Eu vou fazer o fundinho Pra vocês Vê O fundo não O piso Eu vou usar só o sépia, tá? Não vou fazer um fundo Muito elaborado Não Porque Minha intenção Dessa aula É bem curtinha Pra vocês Aprenderem Como pintar Essas Sem precisar Ficar Refém De risco, né? Peguei um pincelzinho Maior Vai ser melhor Pra correr Com essa tinta Fazendo esse Movimentinho Na Na Horizontal Peguei um pouquinho De diluente De tecido Pra poder Correr bem Essa tinta Bom Até que vocês Entenderam, né? Aí vocês Vem como Vocês querem Enfeitar Vocês podem Colocar uns Uns arabesquinhos Assim Aqui, ó Pronto Vocês viram Que a gente Aprende Brincando Dá pra Riscar Né? Não é facinho? Peguei Marfinho Que eu vou Dar uma Cariadinha Aqui, ó Vocês viram Que eu fiz Bem Eu não quero Uma coisa Muito Agora com Marfinho Vou dar Outras Batidinhas Aqui Eu quero Uma iluminação Bem mais Marcadinha E é isso aí, gente Espero que vocês Tenham gostado E que fazem Proveito Tá? Vocês tenham Entendido O que eu Tentei explicar Pra vocês É o jeito Como eu faço Quando eu tô Criando risco Geralmente Eu uso Esse procedimento Quando eu tenho Certeza Que eu já sei Fazer bem O item Que eu vou Fazer Tipo Maçã Rosa Tem um monte De coisa Que eu não Preciso Do risco Que eu uso Sabe? Já Sei de Decor E vocês logo Vão saber Também Tá? Aqui tinha Um ponto negativo Olha, gente Não esqueça De dar o like Se não gostarem Também pode dar O negativo Tá tudo bem Se inscreva No canal E compartilhe Para que mais A gente possa Conhecer Nos trabalhos Ok? Bye Bye